E aqui! Tu percebeu? Tu tá aparecendo no vídeo doido! Sejam bem-vindos, pessoal, ao My Channel, aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, olha só, eu vou mostrar pra vocês como editar fotos no Lightroom. Eu espero que vocês não reparem nessas imagens que tá ali, no canto ali, na parede. Porque minha câmera é ruim e eu não tenho equipamento suficiente pra gravar um vídeo legalzinho, bem personal, né? Olha só, e antes de mais nada, dê uma olhada nessas minhas fotos aqui do Instagram. E eu tenho certeza que vocês se amarraram nessas fotos, né? E todas essas fotos aí foram editadas no Lightroom e eu vou ensinar pra vocês como deixar completamente iguais. Não vou dizer exatamente iguais, porque foto é como se fosse DNA, né? Cada uma é diferente da outra, né? Então não existe uma forma de deixar uma foto igual, existe de deixar semelhante e parecida. E começando, se você já tem o app do Lightroom instalado aí no seu celular, você vai entrar nele e caso você não tenha, é só você procurar na Play Store do seu smartphone. Se chama Lightroom. Entrar no aplicativo, clicar aí nessa setinha azul, com sinalzinho de mais, procurar a foto que você deseja editar e pra você já começar a edição. Então, pessoal, ó, antes de mais nada, existe um segredo no Lightroom, que você não precisa editar as fotos manualmente, indo lá, colocar exposição, contraste, cor, luz, esse tipo de coisa, né? Existe um segredo que se chama os presets. Os presets, pra quem não sabe, são os fios que a gente usa nas fotos, só que ele mexe diretamente nas cores. E esse que é o bacana do Lightroom. É diferencial, né? Que vai deixar a sua foto com toque profissional. Então, pessoal, hoje eu estou disponibilizando aqui pra vocês três presets que eu costumo usar nas minhas fotos, que estão aqui no link na descrição. Só que existe um segredo pra você poder baixar esses presets, né? Você precisa se inscrever no canal e deixar o seu gostei aqui pra fortalecer o canal, né? Mentira, eu não preciso disso não. Olha, então se inscreve aí embaixo, já deixa o seu like aí e você já pode baixar os presets. Então, depois de você fazer o download dos presets, você vai fazer o mesmo procedimento, vai fazer o upload dele lá no aplicativo. E depois de fizer o upload dele, tem um menuzinho, uns três pontinhos no superior canto direito. Você vai clicar lá e vai nas opções de copiar configurações. Você vai copiar as configurações e você vai na foto que você deseja editar e vai colar as configurações lá e a sua foto vai estar editada. Olha, pra usar esses presets, você precisa, primeiramente, vou dar aqui as dicas, ó, anotem aí. Primeira dica, limpe a câmera, limpe a lente do seu celular. Você tem que fazer isso todas as vezes que você for tirar alguma foto. Segunda dica... Esqueci. Segunda dica, pessoal, ó, pare de tirar fotos à noite. Se você quer ser um bom editor de fotos, quer tirar fotos profissionais, pare de tirar fotos à noite e comece a tirar fotos com a luz do dia porque vai valorizar bastante a sua foto e vai destacá-la. E terceira dica, né, pra usar esses presets, você tem que tirar, você tem que focar em paisagem. Esses presets aí que eu disponibilizei, eles focam muito nas cores laranja, laranja, amarelo e vermelho. E você vai ter que focar nos lugares onde tem presente essas cores. E também foque muito na natureza. Se você prestar atenção nas minhas fotos, você vai ver que eu tiro fotos muito na grama, nas árvores, pegando o céu, pegando as árvores, você vê que tem algumas aí com coqueiro, né? Então, foque nesse tipo de paisagem, tá? Pra que a sua câmera venha a ter um destaque legal. E então, pessoal, é isso. Basicamente isso daí. Esse é o segredo do Lightroom. A gente faz os presets, ou seja, a gente cria esses filtros, a gente edita a foto e depois a gente salva essas configurações e a gente já aplica as fotos em fotos que a gente vê que é semelhante, que é parecido com aquelas outras que a gente editamos. Que eu editei, né? Porque muita gente me pergunta como que edita a foto, como que eu faço essas edições, como que eu deixo os treinos tudo amarelado, com aquelas cor de ouro, amarelo, vermelho. E aqui, ó, tá os 3 presets que eu uso nas minhas fotos. E se você quer me acompanhar, me siga lá no Instagram. Minha arroba é It's Markin. E lá é onde eu posto as novidades do canal e também onde eu posto variedades de fotos, fotos bastante incríveis. Eu posto vários tipos de fotos, não focada somente nesse estilo, mas também focada em fotos culturísticas, portrait, tá? Então me siga lá e manda um direct também pra que, caso eu possa ajudar, né? Tirar alguma dúvida sua. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado cada um de vocês. O like e o se inscrever se vocês já fizeram. Então aproveita e clica no sininho pra receber todas as notificações. E compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Não seja com isso, né? Não queira só instrumentar esse conhecimento pra vocês, mas ajuda a portar o seu canal, tá? Fico por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri